Fala pessoal, vou resolver mais uma questão aqui de concurso Papéis e concursos, celeste de distribuição para o cargo de engenheiro de ignomensura Então mais uma questão relacionada a topografia, basicamente em relação a orientação Vamos lá Essa questão de número 21 E fala o seguinte Em relação a determinação da orientação Normalmente quando a gente fala em orientação na topografia básica A gente está acostumado a trabalhar com orientação em relação ao norte magnético Quando a gente utiliza uma bússola A gente pode ter outras orientações também em relação ao norte verdadeiro, geodésico Norte da quadrícula, norte arbitrário, enfim Uma direção arbitrária, por exemplo Então nessa questão número 21 Está falando assim Em relação a determinação da orientação, assinar a alternativa correta Qual que é a alternativa correta? Então olha só O meridiano verdadeiro pode ser obtido por giroscópio? Primeiro você tem que saber o que é o giroscópio Acredito que você saiba Mas se você estiver em dúvida Vamos colocar aqui uma interrogação Certo? Um ar que você não tenha visto que seja ali um giroscópio Então aqui O rumo NO Sempre corresponde a uma deflexão à direita Então se você pensar Aqui, olha só Alinhamento 1 1, 2, 3 O ângulo de deflexão aqui, olha só É o ângulo que o alinhamento forma com o prolongamento do alinhamento anterior Então aqui eu teria uma deflexão o que? Deflexão à direita E para cá, olha só Se eu tivesse um alinhamento aqui 4 Eu teria aqui, olha só A deflexão aqui O ângulo de deflexão é o ângulo que o alinhamento forma com o prolongamento do alinhamento anterior Então deixa eu realizar o prolongamento aqui Que é esse daqui Prolonguei o alinhamento anterior Vou prolongar aqui o alinhamento anterior Então o ângulo de deflexão é esse daqui, olha Deflexão à esquerda Agora, olha só O rumo De um alinhamento Eu tenho aqui, olha Direção N Norte Sul Oeste 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 Se eu tiver aqui, olha Ele está falando assim N, O N, O Aqui, olha só Aqui, olha O Eu posso colocar aqui, L Oeste Oeste Norte Oeste Oeste N, O Então se eu tiver aqui um ângulo Um alinhamento aqui, por exemplo 0, 1 Eu teria este rumo aqui Tá Então seria o rumo Vamos supor que aqui fosse O alinhamento aqui, 0, 1 Vamos supor que fosse 40 graus O que? N, O Olha só a diferença O rumo Ele partiu do norte Ele sempre parte do norte Ou do sul E Norte do sul Então o ângulo com alinhamento Forma com a direção norte Ou sul Que estiver mais próximo A contagem aqui do ângulo Do rumo Tá É a partir da direção norte Ou a partir da direção do sul E o ângulo de deflexão Tanto a direita quanto a esquerda É a partir do É contado a partir do prolongamento Do alinhamento anterior Então essa questão aqui Essa letra aqui Olha só Não pode ser Tá Porque o rumo Não Correste Nem sempre corresponde A uma deflexão a direita Não Não corresponde São ângulos diferentes Certo Olha a próxima O azimut magnético É obtido em cartas isogônicas Também não O que que eu obtenho Né Em cartas isogônicas Na verdade Se eu tiver a carta magnética Que possui linhas isogônicas Né De mesma declinação De mesma declinação É magnética E a Linhas isopóricas Linhas de mesma Variação anual Da declinação magnética Então O azimut Em si Não é obtido Numa carta magnética Né O azimut É obtido a partir De uma De uma direção É Magnético No caso Utilizando uma bússola Tá certo Então é Essa letra também Não está correta O meridiano verdadeiro É obtido por uma declinatória Não O declinatório funciona Como se fosse uma bússola Né Como uma bússola Né Então a linha A agulha Como uma agulha imantada Né Para determinar A linha meridiano norte sul Magnética Então Também não é Tá Então já Pode descartar Olha A deflexão à esquerda Que é essa daqui Deflexão à esquerda Sempre corresponde Ao rumo OSE OSE Não Olha só Não tem nada a ver Certo Então A origem Do ângulo É diferente A origem do ângulo Na deflexão Aqui É Vou colocar aqui Ó Deflexão É o prolongamento Do alinhamento Anterior E aqui Nos rumos Olha só As direções Norte sul Tá No caso Magnético Tá Quando tratar De rumo magnético Então também Não está correta Essa Afirmação Então sobraria O que É essa Tá Letra A É a alternativa Correta Então você fala o seguinte O que é o geroscópio Né É um equipamento Que vai possibilitar Trabalhar em conjunto Com o teodolito Muitas vezes Chamado de Giroteodolito E eles são empregados Para a determinação Da linha meridiana Verdadeira Tá certo Então sempre Trabalha em conjunto Essa Esse Esse Giroscópio Com o teodolito Chamado De Giroteodolito Tá certo Então é É isso Que eu Que eu queria Falar para vocês Espero que tenham Entendido Qualquer dúvida Deixo aí Forte abraço Até mais Tchau 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 Tchau